Você sabe que a última vez a gente tá lembrando, você tava muito desanimado. Tava batido. Tava batido. Você tava muito tristão. Tava muito tristão. Tava um herói abatido. Eu quero saber como é que você está hoje, depois de 100 dias sem picanha. É complicado, 100 dias catastróficos, né? Mas eu tô, assim... Primeiro, obviamente, a gente se sente um pouco, já falei em outras entrevistas, vou repetir aqui, com uma pessoa que tá jogando um jogo de tabuleiro, tá chegando perto do fim, tá quase comemorando a vitória e joga os dados da Volte pra Casa 1. Então a gente tá vendo esse retorno ao passado, mas pelo lado meio cheio do copo, as coisas tão acontecendo tão rápido e o desastre é tão fácil de perceber, e o povo, via aí o fuzil fazendo entrevistas, tá claramente percebendo o engano em que aqueles que votaram no Lula caíram, que eu não vejo sustentabilidade pra esse governo por muito tempo mais. Então, o que resta é a gente continuar trabalhando. Tava mesmo agora há pouco listando os motivos pra impeachment, e acho que de todos os incisos da lei do impeachment foram praticamente todos, em 100 dias, né? Mas você acha que vai ter impeachment? Eu acho que difícil. Tem que ter, tem que ter. Sério? Eu não tenho dúvida disso. Tem que ter. A gente já protocolou até. Por uma vez direto ao Peru, agora cada ano o presidente... Não, mas já protocolou... É, pois é. Vamos fazer o quê? Nós não temos sistema parlamentar de governo, que eu defendo. Eu prefiro o sistema parlamentar de governo, com o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento, o chefe de Estado independente do primeiro-ministro, e assim, se houver troca de governo, não tem tanta crise institucional como acontece no sistema presidencialista, né? A gente teima em optar como o nosso sistema. Que só dá certo, e ainda assim com várias ressalvas, nos Estados Unidos, porque lá o presidente tem muito menos poder do que o presidente da República Brasileira, porque tem muito mais poder nos municípios e principalmente nos Estados. Já no Brasil e também nos outros países da América Latina, praticamente todos que adotam o presidencialismo, o poder é muito forte na União, muito forte no governo central, que o populismo e a demagogia acabam sendo instrumentos utilizados. Porque ele que distribui o... Ele distribui o negócio lá para a turma, o cheque. Exatamente.